Rapaz, você que tá colando agora, a live de hoje a gente vai reagir no episódio 2 do Show Me Decode, tá ligado? Você não tá ligado o que é o Show Me Decode? É o reality show da Rocket City. A gente vai reagir no episódio 2, segue no Instagram pra ver quando vai ser as próximas lives, comunidade no Discord, o link tá aqui. Se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, já se inscreve no canal, deixa o like e fortalece um comentáriozinho pra poder aumentar o engajamento do DevVeio, beleza? A gente vai começar agora a reagir o primeiro episódio. Deixa eu só dar uma ajeitada porque a galera que tá ligada aqui é artesanal a edição. A edição aqui é artesanal. É artesanal, deixa eu centralizar. Ah, porra, você que tá vendo no YouTube, paciência, paciência e bora começar o nosso primeiro episódio, galerinha. Esses desafiadores e lidando com as exigências de um ecossistema de alto nível. Pois é isso que você vai ver aqui no Show Me Decode, o primeiro reality de programação do Brasil. Programadores destemidos e com diversos níveis de experiência, vão mostrar toda a sua habilidade com as máquinas. Acabou pra mim, tem muito erro, não vai dar certo. Tô completamente perdido. Fiquei em choque, eu digo, porra, o que que eu vou fazer agora? Estão prontos pra experiência Rocket Seat? Sentem e afivelem os cintos porque a competição começa. Pra galera que tá perdida é o seguinte, galera, o tema do vídeo de hoje é reagir no episódio 2 do Show Me Decode. O Show Me Decode é um reality show de programadores que foi feito pela Rocket City. Vou abaixar um pouco o volume, galera, porque o volume tá alto pra caralho, mano. Tá alto pra caralho. Pronto, ó. No episódio anterior, oito competidores entraram a bordo do Show Me Decode. Tá bom o volume. E já começaram a ter um gostinho do nível que se espera de um dev profissional. E hoje, o desafio é Show Me The Best. E disso, de tudo que tu já pensou, o que que tu já desenvolveu? Então foi realmente uma falta de experiência técnica pra fazer essa parte. Eu não fiz outros projetos pra fora, eu sempre fiz pra empresas. Mas assim, eu não tô aqui pra brincar, eu tô aqui pra concorrer a um prêmio como todo mundo. Ele é um site que te leva pra outro site. Esse aí foi da hora. É um site que te leva pra outro site. A gente teve que escolher quem mais se destacou. Matheus. Parabéns, Matheus. Mas realmente, eu quero que o Vale do Silício e eu tô aqui pra ganhar. A gente tem aquele que ficou devendo um pouquinho. O nome do reality é Show Me Decode. E teve um projeto que faltou o Code. Beatriz. A boa notícia é que hoje ninguém vai me... Perguntaram no chat se pode usar o chat GPT. Na época não tinha não, galera. Isso aqui foi há um ano atrás. Então, tipo, não tava no hype ainda do chat GPT, não. Bora. A notícia ruim é que daqui pra frente, a cada episódio que a gente tiver, uma pessoa vai se despedir da gente. Hoje, todos avançam no game e enfrentam um novo desafio. Agora é cada um por si e o código por todos. Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Show Me Decode. Sempre aqui no Cube Itaú, um centro de tecnologia revolucionário que conecta empreendedores, empresas, universidades e investidores. Os nossos devs agora entrarão em uma nova etapa, muito mais difícil. Galera, lembrar aqui, o desafio de hoje é saber quantas vezes a palavra react foi falada, sacou? Quantas vezes a palavra react foi falada. A galera que acertar, ela vai concorrer... Eu vou sortear um livro... Qual livro? Ultra Aprendizado. Vou sortear o Ultra Aprendizado pra galera que acertar. Pra quem acertar? Quem acertar, quantas vezes a palavra react for falada, vai concorrer a esse livro, beleza? Pra participar no final, eu vou fazer a pergunta aqui. Carlos Vital. Eu me pergunto... Eu que... Ah, o Carlos Vital. Eu que perguntei da BarisDev. Mando depoimento no Discord. Passei na entrevista do RH hoje. Aí, mano, Pedro Mendes. Se eu não te ver, cara... Boa. Cara, é muito bom, mano. É muito true essa parada. A gente tá conectando os manos. Da hora pra caralho, cara. BrandnewMotivation. Mandou um real no Superchat. Valeu, papai. Então tá valendo. Vamos ver quantas vezes a palavra react vai ser falada aí. Difícil e muito mais intrigante. E é claro, antes da gente ir pra prova e ir pro desafio, mais uma aula pros nossos participantes. Afinal, esse conteúdo serve pra eles brilharem muito mais no mercado. Show me the code. Agora que todos estão definitivamente dentro do game, vamos relembrar os nossos participantes. Então nós temos a Beatriz, a Maria, o Gabriel, o Matheus, o José, a Adriana, a Lorena e o Felipe. Mas já que, pro time ficar completo, tá faltando... Galera, seguinte, ó. Pra poder organizar, porque o chat vai ser foda, eu não me preparei. Quantas vezes a palavra react vai ser falada? Eu mandei um formulário aí agora, sacou? Abre esse formulário, coloca sua resposta, coloca seu e-mail. Eu não vou mandar spam, eu prometo. Eu não vou mandar spam, quero que se foda seu e-mail. É só pra ter o controle, pra quando eu saber que a pessoa foi sorteada, eu mandar um e-mail pra pessoa. Beleza? É só pra isso. Então, ó, mais uma vez aqui, ó. Sem spam, sem spam. Não quero vender porra nenhuma, vocês estão ligados, né? Não quero vender porra nenhuma. Ó, quantas... O nome aqui, né? Que é do Luiz Leão, que ele veio aqui hoje. O prêmio vai ser um livro ultra aprendizado. Vou mandar esse livro aqui, ó. Vou sortear esse livro aqui. Vou comprar na Amazon, já mando entregar direto na casa da pessoa. Não vai ser online não, beleza? Não vai ser online não. Não, não tem curso não, porra. Não tem curso. Papo 10 mesmo. Papo reto. E basicamente, o Luiz Leão, ele vai entregar pra vocês uma aula, mas caso vocês não conheçam, o Luiz Leão, ele trabalha na Twilio e o Luiz, ele se dedica às tecnologias do Google, infraestrutura de rede, protocolos de internet, integração de hardware e equipamentos audiovisuais. E dentro da Twilio, ele trabalha, atua como developer evangelist. E hoje ele tá aqui pra não só trazer uma aula pra vocês, que eu, se fosse vocês, prestaria muita atenção no que ele vai falar, porque também ele vai trazer um desafio pra vocês hoje. E vai ser um desafio legal, né? Vocês já contaram pro pessoal que desafio tem alguma coisa? Nada, nada, nada. É tudo surpresa. Então, assim, o que eu posso dizer pra vocês é que, na hora que acabar, vai ter uma surpresa legal pra um de vocês. Então, fiquem ligados. Hoje, a prova vai ser em dupla. E por isso, as pessoas que estão nesse canto aqui, podem se reunir com as pessoas que estão nessa fileira aqui. Ou seja, podem pegar a cadeira de vocês, só a cadeira, e sentar com a pessoa que tá ao lado de vocês. É, eu acredito que eu e o Felipe fazendo dupla, pra mim, vai ser uma vantagem, porque ele tem bastante experiência na área. Surpresa. E a minha dupla... Surpresa legal, ir pra casa. Caralho, mas a galera é foda. O José, eu fiquei bem animada em fazer dupla com ele, porque desde o começo ele mostrou que ele tava muito feliz de estar aqui. Ele é uma pessoa autoastral, e ele é back-end. Eu sou front, então eu... Não tem como, cara. Não combina. A palavra autoastral e back-end não combina. Eu acho que vai dar uma combinação muito boa. Então, gente, tô bem feliz de estar com vocês aqui hoje. Eu sou desenvolvedor evangelista, ou se quiser usar o nome chique, developer evangelist, da Twilio. Galera, nada contra, mas developer evangelist é o testemunha de Jeová da programação. Que porra é essa, cara? Caralho, mano. Ah, não, aqui, porra, tem explicação aí, ó. Porra, me chamando de burro. Developer evangelist é uma função específica dentro da equipe de engenharia de uma empresa que se concentra em estabelecer uma ponte entre as comunicações internas e externas. O embaixador que interage por meio das mídias sociais pessoalmente. Galera, sem julgamento. Testemunha do JavaScript. Não tem jeito, cara. Testemunha de Jeová do JavaScript. Vou aproveitar aqui e mandar um salve aqui, ó. Lu, Lu Mocci virou sub. Valeu, Tonyzinho também virou sub. Brand New mandou um real. Fred virou sub, entrou pro Chorume. Brand New Motivation mandou dois reais no Superchat. É muito teatro essa parada. Programação Nutella. Caralho, hein? Mandou um proibidão, hein? Dan Style virou sub, entrou pro Chorume. Valeu, papai. E eu vou contar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente faz, né? Em especial com a parte de API de comunicação. Basicamente, a Tudy começou em 2008 com uma plataforma de comunicação. Ou seja, você recebe um SMS, uma mensagem no WhatsApp, manda um e-mail ou recebe um e-mail de aviso de alguma empresa, provavelmente deve estar utilizando o Twitter. E quando a gente fala isso, basicamente o que ela faz é ela consegue concentrar todos esses canais e ela oferece pra que qualquer pessoa desenvolvedora consiga consumir e configurar esses canais de comunicação. Esse processo de consumir, configurar e receber essas informações desses canais em forma de código, em forma de aplicação, é o que a gente chama de API. Então, basicamente, o que é que acontece? Vocês vão precisar construir um elemento, né? Um código que faz o consumo. Sam Hunt falou assim, ele é basicamente um PO. Então, quem programa pra front-end já utilizou alguma biblioteca, né? Basicamente o JQuery, por exemplo. Caralho, mano. Olha o óculos dele. O óculos dele foi patrocinado pelo José Entregador, hein? Ô Mercado Livre, hein? Ô Zé Delivre, ô Mercado Livre, esse óculos dele aí. Tá maluco, papai? A Twill tem uma biblioteca dela pras mais variadas linguagens. Você pode usar uma API direta ou você pode fazer a chamada nessa API via uma chamada HTTP normal. Então, como se você estivesse acessando o teu navegador, tá? Isso são essas duas opções. Essas várias opções, né? Que você pode usar a biblioteca, você pode fazer a chamada manual. Então, além da biblioteca, existem também a documentação. Uma boa parte dela já tá em português. Então, você consegue usar a linguagem de programação que você mais gosta no idioma que você é nativo, que você é falante. Por que eu tô falando isso? Vamos pegar um cenário básico. Eu preciso receber uma ligação. Será que faz sentido eu construir uma aplicação que chama o servidor da Twill de ativo externo e o sistema chama o meu servidor? A gente chama isso de Webhook. E tem Webhook pra todas as APIs que você... Caí, mas voltei. Caí, mas voltei. Caí, mas voltei, papai. Calma, calma, galera. Foi de arrasta pra cima. Foda, hein? ...que você pensar hoje que trabalha no formato de performance. Então, por exemplo, Twitter, né? Twitter é uma das plataformas em que você pode falar assim, Twitter, toda vez que alguém falar a hashtag X, você me chama. Obviamente, ah, eu quero que o meu sistema ligue pra alguém. Não vai ser o Webhook, vai ser você fazendo uma chamada na API direto. Um ponto de partida fundamental pra toda pessoa desenvolvedora, leia a documentação, tá? E a documentação, uma documentação boa é uma documentação que dá exemplo. Então, você tem exemplos de como acionar a API, como responder a Webhook, qual que é o padrão esperado, etc. Tá? Então, assim, isso vocês vão levar pra vida inteira enquanto pessoas desenvolvedoras. A documentação é o principal ponto pra consumir qualquer conteúdo. Ficou um gostinho de quero mais, né? Então, se você quer ver a aula completa, se inscreva no site do Show Me Decode pra você poder receber essa aula completa. E é claro que... Vou mandar minha tech peel aqui agora na moral. Eu não sei se a galera já integrou com a Twitch. Cara, é muito fácil integrar com a Twitch. Eu quero ver colocar um desafio, integrar com o ghetto de pagamento que tem no Brasil, que o suporte não te atende direito. Cara, eu lembro que eu tive um problema com o suporte. Eles tinham um canal no Slack, cara. Porra, o maluco me esculachou, mano. O Dev que dava suporte lá porque a parada dos caras do nada dava um erro 500. Mano, era um lixo. Eu quero ver integrar com essa parada aí, tá ligado? Quero ver integrar, porra. Os caras sacaneando aí com o Ibertode, o Davi é tão raiz que usa a internet de escada. Mano, na verdade, eu tô roubando o Wi-Fi do vizinho, mano. Pouco. E por enquanto, eu tô falando da aula. Porque hoje, quem tiver o pior desempenho, tá fora. E agora, o Luiz vai explicar pra vocês qual vai ser o desafio que vocês vão construir. E é muito importante que vocês tenham prestado atenção nas dicas. Porque tem muita coisa que ele falou que é uma dica que vocês vão levar pra vida. Se depois eu passar na máquina de vocês, por exemplo, que eu vou passar, e vocês não tiverem a documentação da Twilio aberta, pra mim, vocês já perderam pontos. E várias outras dicas que ele passou aqui. Então, Luiz... Caralho! Tio Farral mandou aqui. Faz integração sistema TEF que eu quero ver. Eu quero ver, mano. os caras integrar com o TEF. Ai, caralho! Velho pra caralho, mano! Porra! Explica pra galera o que eles vão ter que desenvolver. Eu moro em São Paulo desde 2011 e hoje a gente está num cenário de pandemia. Então, a gente sabe a importância que é das pessoas terem acesso à saúde e elas terem acesso à informação. E uma informação que hoje eu sinto falta de ter um jeito, uma experiência melhor, tem a ver com encontrar, por exemplo, postos de vacinação em que eu consigo atendimento mais rápido. O objetivo de vocês vai ser trabalhar com o programa de fila da vacina de São Paulo. Essa é a iniciativa da Prefeitura de São Paulo aqui, em que ela mostra pra vocês quais são os postos de saúde e qual a disponibilidade de vacina de cada um dos postos. Por que eu estou trazendo isso hoje? Existe uma forma de consumir esses dados. Então, quando você entra no site, ele traz essa informação de uma forma de lista, mas como a gente está falando de plataforma de comunicação, não seria muito mais legal tentar trazer uma coisa já tipo, olha, esse aqui é o melhor lugar pra você ir agora. Ou, esse é o lugar mais perto. Ou, este é o lugar que está com menos fila. Ou, este é o lugar que tem a vacina que você procura. Porque eu posso estar procurando pra mim, eu posso estar procurando pro meu filho, eu posso estar procurando pra algum amigo. Então, o objetivo de vocês hoje é fazer com que essa lógica de consulta seja reestruturada. Então, a gente vai ter duas atividades aqui. Uma delas é construir a comunicação em que o usuário vai ativar um sistema, seja por WhatsApp ou também por voz, se vocês quiserem trabalhar por voz, em que você vai ter que falar um ou dois locais que tenham disponibilidade, que estejam abertos. E aí, vocês vão ter que entender qual lugar que está disponível e qual lugar não está. E, além disso, falar sobre qual opção que o usuário consegue consumir. mas vocês têm que me mostrar um lugar que eu consiga qualquer vacina e que não esteja com fila. Essa aqui é o segredo. Além disso, vocês têm que entender o que significam os dados que estão sendo passados aqui. Então, comparem com a interface e como a interface está montando o dado e como esse dado está sendo apresentado nessa informação aqui. Simplesmente respondam pra mim. Olha, o lugar que você vai se vacinar com vacinar A, B, C, E, D é neste endereço. O que a gente vai avaliar é o resultado final. Se a pessoa conseguiu chegar no objetivo dela, quais perguntas vocês vão fazer, qual fluxo vai ser feito, fiquem à vontade pra utilizar como vocês preferirem. Então, pessoal, esse desafio é o Show Me Your Social Concern, ou seja, a sua preocupação social. Resumindo o desafio, vocês vão criar um sistema de filas de vacina para São Paulo. Pode ser por telefone ou por SMS. E pensando nesse lado colaborativo, esse lado social, vocês não estão sentados juntos à toa, porque a gente vai pôr em prática algo que desenvolvedores colocam em prática todos os dias no mercado de trabalho. Passar raiva. É algo essencial pra gente, que é o Pair Programming. E vocês lembram que no último episódio, eu fiquei de falar que o ganhador do último episódio Matheus. Posso dar meu papo sobre Pair Programming? Eu não sei se a galera vai concordar, cara, mas, mano, nossa, cara, eu não curto, eu não curto o Pair Programming, galera, não curto, não curto. É colocar dois programadores em par, cara. Tipo, mano, se tiver um Pair Programming, onde você consegue, por exemplo, porra, ah, vou fazer um Pair de uma hora aqui pra resolver um problema, tudo bem, cara. Mas tem empresa, cara, que tem o hábito de fazer uma parada que eu acho muito escroto, cara, de pegar os caras e colocar dois camaradas, eles são obrigados a trabalhar da hora que chega até a hora que sai. Mano, isso é inferno, cara. Isso é inferno. pra mim não rola, cara, Pair Programming dessa forma. Tá maluco, cara? Tá maluco? Aí o maluco pior é quando é remoto, é exatamente, cara, que porra. Mano, isso cheira muito microgestão, tá ligado? Microgerenciamento. Cheira muito microgerenciamento essa porra. Ah, tá maluco, cara? Aí colocou dois malucos lá trabalhando pra garantir que os dois estão trabalhando ao mesmo tempo. porra. Mateus, ia ter uma vantagem durante essa prova. E o Pair Programming é o seguinte, cara, enquanto um trabalha, o outro fica lá, tipo, viajando lá, não fazendo porra nenhuma e só olhando, sacou? Ah, mano, pra mim não rola não, cara. Pair Programming pra mim não rola. Ah, Matheus, você e sua dupla vão ter acesso a cinco minutos de mentoria com um dos nossos mentores durante a prova. E, pessoal, vocês têm uma hora pra realização dessa prova a partir de agora, então, cronometrem, porque a gente não vai aumentar o tempo e agora sim que vença o melhor código. Essa é uma parada interessante, cara, porque, tipo, mano, a gente tá acostumado trabalhando tanto tempo remoto, cara, que, cara, eu, ser bem sincero, eu não sei como se trabalha presencial, cara. Reunião presencial, tipo, ah, vamos fazer uma daily presencial, cara, eu não sei nem como que funciona mais, tá maluco? Iniciar a prova, eu tô animada pelo desafio, também por já conhecer a chamada de APIs, trabalhar no back-end e também a minha dupla, então, como anda sempre de experiência, eu acho que vai dar certo. Já tem 20 minutos de prova, eu e o Felipe, a gente tá tentando buscar a solução dentro do documento do próprio site, mas não sei o que que tá dando de errado, o monitor também não mostra mais qual é o erro e a gente tá meio que perdido. Log eu não existo, né? Mas? O que vocês já fizeram? A gente conseguiu fazer só conectar, né? Agora você pode responder qualquer coisa. Deixa eu aproveitar e mandar um salve aqui, galera. Porra, chegou uma galera nova aqui, eu tô pecando aqui na hora de mandar os salves. Vou mandar um salvezinho aqui agora, nesse momento, pro mendigo Robson, virou sub. Andros, virou sub também. Valeu, papai. Tamo junto. Outro coisa, mas a gente tá perdido em rodar, retornar a função aqui. A função você tá usando qual método? Pra conectar com a função, Run Function? É, Run Function, né? Deixamos a função, a gente conseguiu conectar a função aqui, né? Criou a função lá no service. E na função você tá retornando o variable? É, deficiar eu botei qualquer coisa aqui pra ver se retorna, mas ele não tá retornando nada, na verdade. Tem um botãozinho ali, enable live log, você pode ativar ele pra consultar o log em tempo real embaixo, tá? E o monitor ali, tá com aquela bolinha vermelha, não traz alguma informação? Ah lá, eu falei que tinha um log? Pô, não tem log. Eu tô bem confiante na prova, acho que a gente vai conseguir adaptar no prazo, hein? Ele já deu umas travadinhas aqui, mas já conseguiu avançar também, acho que agora a gente pegou o jeito. O log foi de arrasta pra cima. E aí, menina? O som deu uma pungada. O professor tá olhando pra gente, chega a estar dando uma pressão, porque o projeto ainda tá incompleta, então, tô me sentindo como eu estivesse sendo julgada aqui, pré-julgada. Vocês estão travados no quê? Deu uma travada. O link do webhook. O link pra colocar lá pra ele ficar configurado. Mas o link do webhook do quê? Da função? Isso. Que a gente vai colocar aqui no sandbox do WhatsApp. A gente tá entendendo que seria o link do nosso fluxo, mais uma vez. Do estúdio, não é? Isso. E por que vocês não foram lá no estúdio? Cadê o estúdio de vocês? Acho que é melhor. Cadê a função? Tá. Não, e outra coisa, não sei se vocês estão ligados, mas eles não estão programando. Eles estão usando uma ferramenta de low-code aí, cara. Isso é muito triste, mano. Vocês criaram o estúdio? No estúdio. Lá, lá, lá. É low-code. E vocês querem o link do estúdio? Isso. Vocês não lembram como pegar o link. Exato. Opa, acho que vi alguma coisa ali. É, meu Deus. Um outro aviso. É, desenvolvedor costuma fazer loop infinito nas coisas que normalmente dá pau. E assim... Já deu dica demais. O tempo tá passando. A gente perdeu bastante tempo à procura de uma URL. Então não deu nem pra entrar em código ainda. Quando os outros se aproximam, não é exatamente... Não tem exatamente uma sensação de que a gente tá fazendo algo de errado, mas ao mesmo tempo dá a vontade de mostrar que a gente tá fazendo algo certo, né? E aí, como estamos? Oi. Oi. A gente já construiu, tipo, um fluxozinho de o usuário falar o nome dele, falar se ele quer se vacinar. Se ele quiser, a gente dá as opções pra ele de vacina. E a partir dessas opções, a gente tá pensando em pegar isso e comparar com a API, né? Com a resposta da API. E se tiver nulo, então aquele local a gente não mostra. A gente só mostra os locais que não tiver nulo daquela vacina escolhida. Então a ideia de vocês é mostrar todos, menos os que tiver nulo? Aí você tem que... Vou fazer uma outra pergunta, na verdade. Considera o status da situação da vacina atual. Será que eu estou procurando vacina? Será que eu quero saber qual vacina que eu vou tomar? Ou será que eu quero saber qual tipo de situação que eu preciso tomar da vacina? Só lembrando que eu posso me vacinar, mas eu posso vacinar meu filho. E isso é uma informação importante na condição atual. Eu não sei se a gente tava muito confiante que ainda a gente tava no começo, depois de pensar na lógica, mas agora é entregar o que a gente pensou que possa ser o mínimo que o usuário possa conseguir fazer alguma coisa. Chegou a metade da prova e a gente tá bem desesperado. A galera que tá colando agora não tá entendendo nada, a gente tá reagindo ao Masterchef de Programadores e seu episódio 2. Foi um reality show feito pela Rocket City, tá ligado, né? O mano perguntou-se o que eu acho da área de DevOps. Mano, DevOps é cultura, né? Não é uma área. Mas a galera dá o cargo de DevOps. Eu acho foda. Eu acho foda. Mas um cara bom pra você seguir de DevOps, cara, é o Bad Tux, tá ligado? Bad Tux, Linux Chips. Pesquisa sobre esse mano aí, cara. Porra, ele manja pra caralho dessa área. Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente queria. A gente não tá conseguindo entender o erro que tá... Diego Fisp. Pertou qual o nome do programa. É Show Me The Code, cara. Show Me The Code da Rocket City. E espero que dê tempo pra terminar. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Não estamos conseguindo bater na API, hein? É, a gente tá com problema... Tá aqui dentro da função, mas bater na API. Eu não sei se tem que... Então, a função de vocês hoje não tá conseguindo acessar aquela API. Isso. O link que eu passei. A gente não sabe se tem que instalar... Usar o Axios pra fazer... Pode ser o Axios. É, a gente confiou esse código aqui... E não funcionou. E não tá ainda. E não tá dando nenhum erro lá no monitor, nada assim? Então, ele deu alguns logs aqui. Um response quantity type de... 500, erro 500 da função. E então, o Axios... Vocês estão usando o Axios sem instalar ele? Ihhh! Os malucos tão usando o Axios sem instalar o Axios, porra. Aí não, né, papai? Porra, aí você regaça, mano. Ah, não. Não. Não, cara. Brinca se não, mano. Porra. Que que é isso, cara? Aí você fode o rolê, papai. Estamos testando pra ver se a mensagem chega no WhatsApp, mas não tá chegando. O Diego deu meio que uma cantada de bola, que era pra dar uma olhada nos logs. E eu acho que agora vai. Boa sorte, pessoal. Obrigado. Obrigado. O tempo está assim, a favor da gente, porque a gente tem bastante conhecimento e... Calma, eu... Pipe install pipe. Meu Deus. Eu mesmo, particularmente, trabalho diariamente com isso, consumo de API. Ainda não tinha utilizado a Twilha, mas acredito que estamos bem e o tempo vai... Bem pra caralho, mano. Bem pra caralho. Ó, a galera tá colando aí, ó, live pics na tela, tá ligado? Metinha de 150 pra comprar minha cerveja aí, hein? Mensagem fazer o Twilha responder pra gente. E daí agora a gente tá tentando fazer a parte de function. A gente chama uma API que devolve as vacinas. Foi. Ó, Adriana e José, por que que estão comemorando? Já ganharam, já? Ih, aí, ó, o teló do foguete. Teló do foguete tá bolado, você viu isso aí, né? Olha só, se liga nesses por que o teló do foguete dá nos manos. Eles comemorando. E daí agora a gente tá tentando fazer a parte de function. Ó, olha esses por. A gente chama uma API que devolve as vacinas. Teló fupi sola. Foi. Ó, Adriana e José, por que que estão comemorando? Já ganharam? Aí. Toma, porra. Tá comemorando por que, filha da puta? Tá ligado, mano? Cara, eu tô na negociação que eu falei assim, mano, o próximo show me decode, eu quero tá como jurado. Eu pago pra tá como jurado. Eu pago. Eu pego empréstimo com a giota. Mas eu quero tá como jurado aí. Nossa, mano. Essa galera tá sofrendo na minha mão, rapaz. Tá rindo de que, filha da puta? Eu ia logo mandar essa, tá ligado? Já? Já? Não, é que a gente tá conseguindo pequenos steps. Cada step é uma comemoração. É que eu nunca tinha visto low-code, então pra mim tem que conseguir lá. Ah, viu o que eu falei que era low-code? É low-code, porra. O cara é emocionado quando eu vou fazer parado no low-code. É que eu nunca tinha visto low-code, então pra mim tem que conseguir fazer alguma coisa aqui, já foi incrível. Todo status 200 é uma comemoração. Você tá doido, rapaz. Eu e o José, a gente deu muito bem, porque a gente comemora. Cada status 200 é uma comemoração. Mano, eu vou tatuar essa frase, cara. Pequenas coisas e a gente conseguiu receber o SMS, a mensagem certa no WhatsApp, mas ela ainda não tá formatada. Mas a gente tá muito feliz que já é um pequeno passo a gente conseguir dar. A gente já estruturou o que precisava do básico, mas a gente tá pensando como é que a gente vai terminar isso pra retornar bonito pro usuário. Então a gente já tem a resposta do servidor, de todas as informações que a gente precisa, mas como a gente faz isso nesse novo sistema que eles apresentaram pra gente, mostrando pro usuário bonitinho, né? Então a gente tá nessa parte complicada de como é que se faz isso. Low-me-de-code. Deixa eu aproveitar o intervalo aqui, ó, pra poder mandar um salve aí pra galera que entrou. Christian virou sub. Quero Sheda também virou sub. Chorume, sub na Twitch. Nilo SR virou sub. Rafael Castro mandou 1,90 no Superchat. Valeu, papai. Comprar a cervejinha. Carlos Vital mandou 5 reais. Esse aqui é um recado que ele mandou pro Pedro Mendes. Poste também como é entrevista técnica na ByresDev, fazendo um favor. O que que acontece, galera? Porra, a gente tem o nosso Discord. Discord do Chorume. Acessa aí. Chorume.dev. Todos os links do Discord tá lá, beleza? Então, acessa lá. Se você tem experiência com a ByresDev, o mano Carlos Vital tá querendo trocar uma ideia. O Pedro Mendes, eu não sei se ele tá no chat ainda, mas ele já vai dar um salve lá. Se você tem experiência com a ByresDev, porra, fortalece lá, cara. A gente tem vários canais lá pra gente poder tirar essas dúvidas aí, beleza? Brock Faísca virou Chorume, virou sub. Valeu, mano. Cascode mandou vintão no LivePix. Quando vai ser o Chorume Decode? Mano, eu tô rascunhando esse projeto, cara. Me faltam duas coisas. Tempo e dinheiro, sacou? Mas dinheiro, eu consigo correr atrás uns patrocínios aí pra gente tentar fazer um Chorume Decode remoto. Que faz um reality show low cost, tá ligado, né? Mas tá faltando tempo, cara. Mas eu vou lançar essa porra. Vai ficar muito foda, mano. Ituano virou sub. Entrou pro Chorume. Valeu, papai. Galera, entra no Discord. Todos os links estão aí, beleza? Vamos continuar aqui o episódio. Oi. Eu queria chamar a mentoria. Boa. Então, com uma vantagem do Matheus aí, o Mike Brito. 14 anos como desenvolvedor. E hoje trabalha como educador, principalmente focado... Esse cara é muito bravo. É o Mike Brito, porra. Vocês não estão ligados? O Mike Brito já teve várias vezes que já ficou no chat escondido, mano. O Masterchef de Programadores, eu tive que tirar do ar. Mas aí, cara, o Mike Brito, eu troquei a ideia com ele. Ele conseguiu a liberação na Rocket City pra gente fazer de forma legalizada, sabe? Tá ok? Mano, se liga. Esse cara é brabo. Ele desenrolou com o jurídico da Rocket City. Então, mano, essa livezinha aqui é totalmente legalizada. E ele falou assim, e não deu trava nenhuma, sacou? Ele falou assim, ó, não fala disso, não fala daquilo. Nada, nada. Ele falou assim, mano, humor é humor. Humor é humor. Tem que poder falar tudo. Então, mano, é nóis. Valeu, Mike Brito. É um brabo pra caralho. É um lindo. Olha só a cara dele. ...iniciantes na programação web, desde o front-end, back-end e full-stack. Bora lá, galera. Então, Mike, é o seguinte. O ponto principal que a gente tá com dificuldade é justamente de conseguir puxar a informação. A gente já abriu aqui no VSCode, né? Toda a informação que a gente... Não, mas eu queria estar no lugar do Mike Brito. Aí lá, galera, os caras explicando. Depois que os caras acabarem de explicar, eu falo assim, foda-se. Se fode aí e ir embora. Cara, eu queria muito estar nessa porra. Os dados do espaço de saúde e o status das filas. Está pequeno. Exatamente. Vocês vão sempre fazer uma chamada, né? Isso. Beleza. A chamada, vocês podem usar biblioteca de plásticos, por exemplo. Perfeito, perfeito. Simplesmente, perfeito. É isso aí. Mas o Mike foi mais ou menos quem eu falo. Perfeito, perfeito. É isso aí. Tipo, segue, segue teu coração. Nós temos o auxílio ali do Mike com a mentoria, né? De cinco minutos. E faz uma diferença crucial essa ajuda dele ali naquele tempo. Porque foi onde efetivamente a gente consegue enxergar algo que inclusive outras equipes usam e que a gente não estava conseguindo enxergar que tinha que usar. Então ele dá esse auxílio para a gente encaixar ali o uso do Axios. Aproveitar e ler aqui, ó. Mano, o Chris Kript mandou ouvintão no superchat esperando o convite para ser jurado do Chorume Isso sim, mano. Você, além de ser o jurado, vai juntar você e o Caim e vocês vão desenvolver a música tema da parada. Tá ligado, né? Vocês estão tipo, mano... Vocês já estão na minha lista, vocês dois, para poder fazer. Vocês não estão ligados quem é o Mano Chris Kript? Ele que fez aquela música Eu Sou Dev Júnior, que é muito foda, cara. Carlos Vital, valeu. Mandou dez reais no superchat. Valeu. Essa é para a breja. Valeu, papai. Tamo junto, cara. Boa sorte aí na entrevista. E mandou um coraçãozinho fazer assim, ó. Valeu aí. Se fode aí, papai. Ai, caralho, eu queria muito estar nessa parada, mano. Nossa, meu sonho, cara. Larguem os teclados. A gente vai se reunir aqui e vai ver quem foi melhor, quem foi pior. E lembrando que a gente não vai olhar só para o resultado final e sim para a execução. Por isso, esperem um pouquinho que daqui a pouco a gente chama vocês. Agora é a hora que eles ficam com o cu na mão, hein? E a gente está a cabeça em mil porque a gente pensou em como fazer. A gente usou a nossa mentoria, só que a gente não conseguiu fazer tudo. Sendo que teve um equipe que conseguiu, né? É do cu cair da bunda agora. Então, a gente está com muito medo de realmente ser eliminado porque a gente teve esse recurso e não conseguiu finalizar a prova do jeito que a gente... Michael Magro perguntou, a estrelinha do GitHub ajuda nessa hora? Duvido, mano. Eu duvido. Eu queria que seria com todos os resultados... O intervalo do foguete está puto. Meu Deus, mas eu não consigo sentar não, gente. Que nervosismo, galera. Pelo amor de Deus. Tá maluco, pô. O público e o McCown falou para a gente do Axe hoje. A gente não ia usar se não fosse o McCown. Aí ele chegou, ele ficou um tempo, ele ajudou a gente. Aí, beleza. Aí, inclusive... O McCown chegou no maior estilo, hein? Não, chegou lá. Ah, McCown, beleza, hein? Ele está pilando ali no meio. Mas o que é o máximo? Porque, tipo, como a gente está nervoso, a gente não pensa em algumas coisas, né? Ele falou, mano, eu falei, mas vocês vão usar a biblioteca? Eu falei, velho, não sei. Mas e o Axe? Eu falei, mas vocês vão usar o Axe aqui? Ele falou, uai, deve ter uma coisa de instalar dependência. Aí eu lembrei da imagem que ele mandou da dependência. Aí já, velho, foi no canto. Dan Style perguntou qual a premiação desse reality show. Mano, é um curso na Rocket City. Você ganha dois meses de curso lá. Parece que assim, ó. Tudo que ele falou, eu entendi. Beleza, começou a prova, sumiu da minha cabeça. Então, ali a gente só pensou, ah, deu merda, mas tentamos o que deu e é isso. Ele fez o que ele pôde, eu fiz o que eu podia. E a gente só deseja só... É zoeira, é zoeira, pô. Caralho, ia ser muito sacanagem. Dois meses de curso. Não é nem o pacote completo. Não, pô, é uma viagem pro Vale do Silício, pô. Caralho, ia ser muito filha da putice, né, mano? Pô, eles vão ganhar dois meses de curso. Caralho, mano. E é uma viagem pro Sri Lanka. Ó, alguém pode me responder uma coisa que eu tô aqui pra aprender também. O que que é Axis? Que eu usei por meia hora. Ah, não, não. Pera aí, deixa eu dar um salve pro Dev Cult. Fala, mano, Dev Cult. Pô, daí, faz um tempo e pouco que não vejo as lives. Pô, mano, agora eu tô experimentando umas lives mais tarde um pouquinho pra fazê-la mais longa. Porque eu sempre fazê-la muito corrida. Mas, mano, se liga o que que esse cara falou, mano. Ele não conhecia o Axis. Que isso, cara? Eu podia. E a gente só deseja sorte um pro outro pra manter, pra se manter na competição. Ó, alguém pode me responder uma coisa que eu tô aqui pra aprender também. O que que é Axis? O que eu usei? Mano. Aí pega muito, né, papai? O maluco não sabe o que que é o Axis, cara. Caralho. É o cantor do Guns N' Roses, porra. Você não conhece o Axel Rose, caralho? Vacilão, hein? Acho que tem dois grupos bem claros aí. Daniel Nogueira mandou Axis Rose. Sweet China Mine, porra. Os caras não têm cultura, não, mano. Essa juventude tá perdida mesmo. Não conhece, porra, Axis. Tiveram um melhor desempenho, né? Bom, tem dois grupos bem claros. Pra mim, assim, foi muito perceptível. As duplas que realmente conseguiram utilizar do Pair Programming a favor e quem, basicamente, não conseguiu utilizar a favor. Olha o teu lado do Fulguete. Sim, sim. Agora ainda tô com medo, porque a gente realmente ainda tá na fase de avaliação, né? Eles tão avaliando se realmente, não a entrega final, mas como a gente fez. Então, eu tô pensando se como é que vai ser avaliada a questão das duplas e como cada um interagiu. Então, eu tô com medo realmente de quando vai ser avaliado isso. E é legal que quando a gente começou a dar as dicas, a primeira dica que o Luiz deu foi sobre a documentação. E é incrível que as pessoas deixam a documentação como último recurso. E pra mim, assim, teve duas duplas que se elas tivessem olhado a documentação, o exemplo de código, igual a outra dupla que a gente viu, fez, Procurou, né? Tinha... Nossa, em 15 minutos tinha resolvido já no começo e depois ia ficar muito mais fácil. E eu tô bem feliz com o resultado. Eu e o José, a gente se deu muito bem. A gente teve uma sintonia grande de conseguir trabalhar junto, eu no teclado, ele no mouse, eu vice-versa. Caralho, que inferno, mano. Imagina. Tá uma pessoa no teclado e tá outra no mouse. Pô, eles entenderam errado o per-program. Caralho, não é assim não, mano. Não é assim não, mamãe. Caralho, imagina, mano. Porra, segura o mouse aí que eu tô digitando aqui. Você tá doido, papai? Não, mano. Não é assim, cara. Caralho, mano. E eu tô confiante que pode dar boa. Eu gostei muito de ver que com alguns dos grupos, eles usaram baby steps pra fazer essas coisas. Sim. Então, tipo, olha, vamos ver isso aqui primeiro. Foca. Ou a cliente de JavaScript. Porque é o melhor feito do que perfeito. Então, tem que fazer a função, tem que fazer a parte de comunicação com o estúdio, tem que fazer isso. E depois que você fez a base funcional, que você fala, beleza, agora onde que eu posso melhorar, onde que eu otimizo. E isso aconteceu. E devido ali ao nervosismo, um desentendimento na documentação, a gente acabou não conseguindo concluir o objetivo do desafio. Então, eu tô um pouco preocupado. Mas teve um grupo que fez o contrário. Que focou muito no que ia escrever, no que ia mostrar na tela, em como ia mostrar as perguntas, e esqueceu totalmente do funcionamento. Só que esse grupo, ele tentou construir uma experiência de usuário, só que não fez uma pergunta básica. Por que o usuário precisa usar? Mas olha só, veja pelo lado bom. Se for a dupla eliminar, dá pra sair os dois pra tomar uma cerveja e chorar as pitangas. Chorar as pitangas, porra. Ela é braba, ela é braba. Galera aí falou o apelido dela aí, porra. Mas, caraca, mandou. Bom, tá claro, tá claro. Então, vamos lá. Gente, é nosso dever, como programador e programadora, aprimorar as nossas habilidades em programação. A tecnologia não... Ih, Publi, Publi, começou o Ed. Hora de evoluir. E assim como ela, a gente não pode parar de aprender. Hoje, vocês foram expostos a desafios técnicos com o código e desafios não técnicos com o trabalho em duplas. O Dev que é valorizado no mercado e é sempre a primeira opção dos recrutadores é aquela pessoa que consegue aprimorar todos esses elementos pra se tornar um profissional mais completo. E no final das contas, quem ganha mais com tudo isso é você que tá aí nos assistindo, porque vai poder adaptar tudo isso aqui pra sua realidade e avançar pro próximo nível na sua carreira. Como é que pula, galera? Dá pra pular no... Pessoal, a prova foi complexa, eu diria. Foi uma loucura ver vocês trabalhando e tentando encontrar soluções e os caminhos que vocês tomaram pra encontrar essas soluções ou não. Mas no final... Savinsky, primeira vez no chat. Cara, tomara que tenha outro. Vou me inscrever. Se inscreve, porra. Esse aqui é o segundo episódio. O primeiro episódio, mano, tá no YouTube. Vai lá no YouTube que o primeiro episódio tá lá. Eu postei hoje o primeiro episódio. A gente tá fazendo react uma vez por semana dos episódios. Mas cola no canal, mano, que a gente vai ter react terça, quarta e quinta essa semana, sacou? A gente vai tá reagindo com o conteúdo aí de programação, tá ligado? No dia, tem quem ganha, tem quem perde. E todos os episódios daqui pra frente vão ser assim. E como eu falei, a gente analisou muito mais do que só o resultado final que vocês chegaram. Mas aqui a gente olha pra todas as habilidades que um dev ou uma dev precisam ter. Isso conta hard skills e conta soft skills também. Então, como vocês trabalharam em dupla, pra gente é muito importante. O resultado final é muito importante. E o processo pra chegar nesse resultado, ou não. Os erros e acertos que vão ser... Que vão determinar o sucesso de vocês na carreira daqui pra fora. Hoje, o vencedor desse episódio vai levar um prêmio mais especial trazido pelo pessoal da Twilio. Hoje eu tô trabalhando de home office. E a gente sabe como é importante ter um pouco mais de qualidade de vida pra trabalhar em casa. E... Desde que eu descobri. Ih, será que ele vai... Nossa, mano. Será que ele vai mandar um entorpecentezinho? Lógico que não, né? Que é bom se mover. Uma caneca. O que será que a Twilio vai mandar? Qual será que é o brinde? Uma caneca. Uma agenda. Uma caneta. Vai dar um livro do Clean Code. Webcam. Produto GQT. Kit dev pra posar no LinkedIn que tem que devolver depois. O calendário. Mousepad. Terapia. Pacote de café. Erva. Óculos. Luz azul. Garrafa de água. Garrafa da Stanley. Miojo. Porra, mano. Jim Pace. Mac. Mac do vida, hein? Que será, cara? Ai, caralho, mano. O adesivo pra colar no notebook. Igual a mina. Todo mundo sabe que deve é doido. Deve é muito apaixonado por adesivo. Como é que é adesivo, porra? Apaixonado por dinheiro, caralho. Adesivo porra nenhuma, mano. Anticalvície. O minoxidil. Vai dar o minoxidil. Caralho, mano. Um pendrive pra fumar. Um grande parabéns. Um vape. Porra, cara. Experimentar, que é bom ter opções de também trabalhar sentado, trabalhar em pé, etc. Eu tenho tentado trazer essa possibilidade pra muitas pessoas. Então a gente vai dar uma mesa elétrica, daquelas reguláveis. Vai ser uma Gênio Desk Pro. Não, aí tirou onda, tá? Aí, pô, os caras mandaram uma Gênio Desk, cara, mano. Aí sim. Porra, tava zoando o cara e tomei aí, ó. Calou minha boca, mano. Uma Gênio Desk. Tá ligado, né, mano? Deixa eu aproveitar e mandar um sub aí, ó. Abessans virou chorume, virou sub. Gabriel Jimenez também virou sub. House Original mandou R$9,00 no LivePix. Porra, foi foda os caras se fuder por dois meses de curso. Porra, dois meses de curso é foda, né, mano? Era três, porra. Ogirino mandou R$2,00. Devinho, LivePix tá zoado. Por que tu pensa de trocar pro Pikachu Pay? Eu procurei essa porra, mano. Tô achando que isso é clickbait, porra. Não tem essa porra de Pikachu Pay, cara. Se tiver, porra, me passa o link aí que eu não tô achando essa porra não, mano. Me manda lá no Instagram, lá, ou no Twitter. Que eu tô querendo trocar mesmo LivePix aí. Porra, que doideira, hein? Papercut virou chorume. Valeu, valeu. É nóis. A pessoa que vencer, ela vai receber em casa. Então eu vou fazer a compra e mandar pro endereço de casa. A gente também deixou uma lembrança. Porra, agora que eu tô vendo que é zoeira, né? Se fudei, mano. Pika, chupei? Caralho, mano. Não acredito que eu caí nessa porra, cara. Eu não acredito que eu caí nessa porra. Logo eu, cara. Ai, caralho. Como é que eu vou sair na rua agora, mano? Caralho, viado. Porra. Nossa, não acredito que eu caí nessa porra, cara. Que arrombado, cara. Caralho, mano. Pô, e eu tava pesquisando mesmo essa porra. Que não é de hoje que esse arrombado tá mandando esse caralho, mano. Porra, que vacilo, mano. Tá bom, mereci, cara. Mereci, mereci. Porra. A galera é foda, hein? Porra, tô sendo traído pela própria comunidade, mano. Tá maluco? E essa lembrança, ela é uma camiseta da Filho que traz uma mensagem. Lá é ele, papai. E eu quero que vocês se lembrem que toda vez que alguém perguntar alguma coisa técnica, toda vez que alguém quiser solucionar um problema, é a pessoa desenvolvedora que vai estar lá pra solucionar. José e Adriana. Felipe Alves mandou dois regros do Peixete. Ajuda no minoxidil do Deivinho. Tá usando o toco no Rio de Janeiro. Caralho, cara. Tá foda, mano. Eu já tô tendo que fazer macete no corte do cabelo, mano. Pra esconder a calvície. Tá foda. Levantei. Hoje vocês foram os melhores. Nesse episódio. Então, parabéns. Uma coisa que eu olhei principalmente foi a interação entre pares. E eu falo isso porque quando a gente tá fazendo o Pair Program, a gente tem duas responsabilidades. Quando você tá codando, quando você é copiloto. E quando você tá codando, a responsabilidade sua, principalmente, é ouvir. Entender o que o copiloto tá tentando passar e também conversar e falar o que você tá fazendo, porque os dois têm que interagir. E hoje, acho que vocês trouxeram mais essa questão, mais essa dinâmica. Essa sinergia foi muito forte. Tecnicamente falando, eu vi que vocês trouxeram também algumas pequenas conquistas. Duas responsabilidades. Um fica no mouse, outro no teclado. Mano, eles entenderam tudo errado, mano, do Pair Program. Dentro do desenvolvimento, eu não tava olhando assim, ah, nossa, funcionou tudo. A gente sabe quando a gente tá codando da pau. Mas a forma como você sai do erro e você resolve, é que vai trazer essa diferença. Na hora que eles falaram, José, Adriana, levanta. Na minha cabeça, eu, caramba, consegui. Mas ainda assim, fiquei meio fechado. E o Diego vai lá e fala, vocês venceram. E abre um sorrisão, um alívio, na verdade. Sai um peso enorme das minhas costas. Pra mim, teve outra coisa que fez vocês avançarem mais rápido que os outros times, que as outras duplas. Vocês investiram muito mais tempo, principalmente no começo do desafio, lendo documentação. Vocês foram na documentação e eu vi vocês perdendo, investindo muito tempo nisso. E foi isso que fez vocês se diferenciarem. Porque teve até um momento que a gente passou ali, e que o Mike passou também, e que ele falou, meu Deus, essa dupla ali não começou a fazer nada ainda. Não começou nada. Não tinha nada em tela, nada. Porque vocês estavam só na documentação. Só entendendo, só anotando, só planejando. E a hora que vocês começaram a fazer, foi coisa atrás de coisa, conquista atrás de conquista. Eu vou ressaltar uma coisa que eles falaram, mas deixando bem claro a importância no Pair Programming de resoluções em conjunto. Não importa se você sabe ou não sabe mexer em alguma coisa. Quando a gente tá em Pair Programming, a gente compartilha informação e o mais importante de tudo, a gente pergunta. Faz sentido pra você? E principalmente a celebração por cada momento. E o mais interessante, como o Diego falou, que na hora que vocês sentaram pra poder escrever, sentaram pra poder colocar as coisas pra funcionar, vocês já sabiam. E o legal é que vocês se focaram em fazer funcionar. Então, parabéns pra vocês dois. Obrigado. Vocês dois ganharam a mentoria, então, pra próxima prova, pro próximo episódio, mas só um de vocês foi realmente o destaque e sai como a pessoa que mais se destacou aqui hoje. E vou mandar essa bomba aí pro Leão falar. Nossa, é difícil. Manda bala. A escolha foi muito em cima de iniciativas que a gente percebeu. E as iniciativas que a gente viu foi de quem tava se questionando mais e quem tava se reafirmando e conversando no processo de programação em dupla. E uma pessoa, me parece, que teve uma liderança maior, tá? Então não foi fácil. A gente ficou aqui, tipo, meu Deus, como é que a gente escolhe? E a pessoa é Adriana. Ficou sem graça, ficou sem graça. Parabéns, Adriana. Parabéns, Adriana. Parabéns, sem graça. Um abraço. Eu tô meio anestesiada, na verdade. Não caiu a ficha. Primeiro que eu não esperava ganhar. E não esperava ganhar uma mesa também, que é, assim, um sonho. Hoje eu tô muito feliz. E o que eu aprendi com tudo isso, e que eu quero levar também pra minha vida, dia a dia e trabalho, é sempre ler a documentação. Eu sei que dá preguiça, mas a documentação tem sempre a melhor jeito de fazer aquela funcionalidade funcionar. É chatinho, mas vale a pena. Como a gente teve a dupla... O bom da Gênio Desk, sabe o quê? Dá pra você tomar no C Sharp em pé, tá ligado, né? Você não precisa tomar no C Sharp sentado no seu escritório. Você tá em pézinho lá e você tá tomando. Aquela fumada da liderança lá, ó. Essa é a vantagem da Gênio Desk. O que mais se destacou? A gente teve também a dupla que deixou a desejar. Essa dupla, eu também tinha uma grande expectativa nessa dupla. De início, parecia que ia sair algo muito rápido e muito grande. A gente passava pela mesa e já via ali várias coisas acontecendo na tela. E eu falei, caramba, tá indo bem essa dupla. Porém, em algum momento, né, faltou a percepção de quanto que a gente tá desenvolvendo. O nosso foco, como eu falei pra Adriana e pro José, é focar em fazer funcionar. A parte do que a gente vai entregar pro cliente, o resultado, as mensagens finais, o resultado que a gente vai mostrar em texto. Isso é muito importante, sim, pra quem tá usando o projeto. Só que numa esteira de desenvolvimento, não é a primeira coisa que a gente pensa. Porque se o projeto não funciona, do que adianta eu saber a resposta que vai ser entregue pro cliente, certo? Então a gente tem algumas etapas como desenvolvedor e algumas responsabilidades em sempre aprimorar o que a gente tá fazendo, em sempre melhorar o MVP, né, fazer a POC. É sempre o mais simples possível pra gente conseguir entregar funcionando, pra depois a gente refatorar e melhorar e melhorar e melhorar. Parecia algo muito grande e acabou não focando no principal, que era fazer funcionar. Galera, essa foi bem complexa e pra gente é muito complexo no começo do jogo avaliar dessa forma, porque vocês passaram por um desafio de código. É muito complicado ainda a gente prever como seriam os próximos desafios, mas como a gente sabe, alguém tem que sair hoje. Pra gente, a dupla que teve o pior desempenho hoje... Foi o Matheus e o Gabriel. Galera, novamente, pra gente foi muito complexo chegar nessa decisão e a gente teve que olhar pra muito além do resultado. Porque se a gente for olhar pro resultado, acredito que as outras três duplas não chegaram no resultado satisfatório. E aí a gente teve que olhar pras outras coisas do resultado, que é o processo. A gente teve que olhar como vocês se comunicaram e como vocês utilizaram dos recursos que vocês têm pra desenvolver. E, cara, várias dicas que o Leão passou aqui na frente. Como abrir a documentação da Twilio, a API, ver os exemplos que tinham práticos lá dentro. Eu vi vocês fazendo muito pouco isso. Eu vi vocês encucados com o problema, com o erro que tava dando e tentando solução, e tentava solução, e tentava solução. E não dava aquela respirada de... Não, pera, vou voltar, vou olhar a documentação, vou tentar entender melhor. Mas, cara, nesses momentos, a gente como deve... Vocês já devem ter ouvido falar isso. Às vezes vale mais a pena a gente levantar, cinco minutos de caminhada, tomar um café, a gente volta e resolve o problema. E vocês insistiram, 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 insistiram. E no final vocês meio que jogaram tudo fora e falavam... Teló tá puto! Vocês estão ligados, né? Teló tá putaço, mano. Teló do foguete tá boa lá. Construir algo rápido, construir algo rápido pra entregar rápido. E daí não deu mais tempo. Então, a gente foi muito por tentativa e erro, o que fez com que a gente conseguisse conquistar algumas coisas de início, mas travou. E quando travou, ao invés de a gente dar um passo pra trás, respirar e ler a documentação pra buscar resolver, a gente continuou tentando e tentando. O feito é melhor que o feito. Então, eu vi vocês construindo o processo inteiro. E eu fiquei... Quando eu vi o processo montado, eu até questionei vocês, tipo, mas vocês discutiram como que isso vai se conectar com a pessoa? Por que que tá nessa lógica e não na outra? O fluxo em si, tava assim, gente, eles entenderam como é que montam o fluxo. Tipo, eu fiquei super orgulhoso. Mas, na hora de pensar a parte de, eu preciso ter uma função que filtra, eu preciso pegar um resultado que seja e mostrar pro usuário, e falar assim, olha, vai nesse lugar. Ficou meio, tipo, qual vai ser a experiência que a pessoa vai fazer? E um ponto importante, quando a gente tá construindo isso, que eu falo do S-Core Developer, pergunte pra sua pessoa desenvolvedora, é que hoje, enquanto desenvolvedor, vocês têm um papel a mais, que não é só codar. O codar... Hoje, eu vou te ensinar como ficar viciado em estudar. É só uma camadinha hoje. Você tem muito mais coisa em cima agora. Você tem que começar a discutir usabilidade, regras de negócio, o que que conecta com o que, qual que é a melhor performance. Hoje, eu não tava cobrando alguns desses tópicos, mas simplicidade tava. Pessoal, hoje, um de vocês dois, infelizmente, vai deixar o jogo, e a gente vai continuar com o restante dos participantes. Mas um de vocês fica. E é importante que essa pessoa que fique, leve exatamente o que a gente falou aqui a sério. Tava numa daily aqui, galera. Porque senão, provavelmente, vai ser o próximo a sair. Porque de vocês dois, pra mim, foi muito mais uma questão de expectativa que a gente criou, da história de vocês, do background de vocês, e da postura que vocês tiveram na ação de Pair Programming, perante o problema que vocês tinham. Foi esses os critérios que a gente levou pra tomar esse resultado. De acordo com esses critérios, e pra mim é muito difícil mesmo, porque eu me identifico muito com a pessoa que vai sair hoje. Matheus, você fica. Gabriel, você sai hoje. Caralho, mano. Saiu o Lennon. Porra, gostava dele, mano. A expectativa que a gente criou em cima de ti, por conhecer a tua história. Eu tenho quase certeza que esse mano já participou de uma live na Twitch. Eu tenho quase certeza, mano. O L7 saiu, mano. Porra, saiu o L7, cara. Aí não. Faz o L. Faz o L, porra. Aí sai o L7. E o maluco não sabia nem quem que era o Axis e ficou, mano. Mano. Eu não aceito o resultado desse episódio. Eu não aceito. Eu vou pra frente dos quartéis, tá ligado? Mais um episódio, vou pra frente dos quartéis. 72 horas. Eu sei as coisas que tu já passou. Pra gente faltou muito uma postura ativa. Volto impresso. Volto impresso já. 72 horas. Eu? Caralho, mano. Cada episódio eu fico muito decepcionado, cara. O teu conhecimento. O Matheus é uma pessoa que tá iniciando mais tempo. Eu vi muitas vezes o Matheus tentando procurar a solução. Tentando resolver o problema. E tu com mais bagagem. Não botava a mão no teclado. Não pedia pra tentar resolver. Ficou acuado, com medo, talvez. Nervoso. Pra mim é muito complexo. Porque eu me identifico muito contigo. E, cara, assim, como eu falei, é muito difícil tomar uma decisão a esse nível do jogo. Mas a gente tem que tomar. Cara, a primeira experiência foi você autogerenciar. Não só você mesmo. Porque, às vezes, com a gente como deve, a gente só aprende a gerenciar. Autogerenciar. Mas também gerenciar as pessoas que trabalham ali com você, né? E também trabalhar as suas decisões sobre pressão, né? Então, foi as duas coisas que saltou. Até agora. Eu tô triste. Tô triste porque... Porque é uma resposta difícil, né? Então, assim, é claro que estar no programa tem mais uma chance, é bom. Mas eu já tava refletindo antes, assim, que o nosso desempenho tinha faltado. E que, pra mim, provavelmente seria mais difícil de ver o Gabriel sair. O que te faltou aqui hoje foi algo muito específico desse game, desse jogo. Então, não te abala. Pega tudo que a gente tá te falando aqui, abraça como um presente. E leva pra tua vida, porque você vai ser um dev fantástico no mercado de trabalho. Muitas empresas vão brigar por você, tá? Então, saia daqui de cabeça erguida. Cabeça erguida, L7. Gabriel, então é isso, cara. A gente se despede agora. Depois eu vou lá te dar um abraço. Mas tu pode sair, cara. Se você quiser participar do Chorume Decode, procura nós, mano. Aqui você vai ser acolhido, tá ligado, né? Aqui nós vamos... É o certo pelo certo, papai. É o certo pelo certo, Chorume Decode. Enquanto tá essa cena emocionante, deixa eu mandar o salve aqui, ó. Daniel L.O. Torres virou sub, valeu. Ed Isodomodoro também virou sub. Chorume Emerson Will 12 virou sub. Valeu, papai. Giovana mandou R$ 7,00 e falou assim. Fazendo o pé com o cara, eu júnior e ele sênior. Ele foi de layoff. Aprendi na raça, mas deu bom. É a melhor coisa, cara. Eu falo, senioridade não garante emprego. Tem cara que é muito... Tem muito sênior que é pau no cu, tá ligado? Essa é a realidade. Tem muito sênior que se acha pra caralho. Que não sabe, não consegue se dar bem com a galera. É aquele rockstar. Esses aí vão de layoff mesmo, filho. Vão de layoff. Melhor coisa, Giovana. Tirou onda, mano. Tirou onda. Onda pra caralho. Alaric Saltezemen BR. Virou sub. Virou chorume. Valeu. É nóis. Cara, eu tô sentindo... É uma tristeza. Ao mesmo tempo é uma alegria, porque a vantagem de você... Tiago Franco, aprender a programar depois dos 30 vira? Lógico que vira, porra. Lógico que vira. Conheço alguns dev aí que começou depois de 30. Migrou carreira. Era advogado e virou programador. Perder é que você recebe um feedback muito individualizado, né? Então é como se fosse uma mentoria gratuita, né? É triste, mas é bom. Eu consegui perceber o que é que eu errei e o que eu poderia ter feito melhor. E principalmente o que eu posso levar... Olha lá. J. Babbo comentou lá no chat da Twitch. Ele começou a programar com 33 anos, mano. Então só vai, papai. Só vai. Feedback humanizado. Caralho, mano. Drop. Mano, Davi, em si o cara tem 30 e só tem o ensino médio. Vira? Vira, porra. Lógico que vira, caralho. De como melhora de futuro, né? Então eu creio que tem bastante coisa pra desenvolver e com os feedbacks que eu recebi. Bom, uma pessoa que se identificar comigo, eu diria muito pra não desistir. Continue estudando, porque uma hora tudo entra na cabeça realmente. O L7. Mas a principal coisa é que não foque só no código. Foque nas pessoas e em como você se comunica com elas. Cara, minha irmã e minha mãe. Acho que seriam duas pessoas. Que estariam orgulhosos. Caralho, fiquei triste agora, mano. Desceu uma lagrimazinha aqui. É complexo, porque... Desceu uma lagrimazinha aqui, ó. Quando a gente chega numa etapa, a gente nunca pensa que pode subir mais, porque a gente tá ali sozinho. Agora pegou, pegou. Mas as coisas, quando dão aquele boom, você fala, caramba, aconteceu, sabe? É muito legal. E você vê que... Você... Porra, mano. Eu vou chorar aqui também, cara. Ai, caralho. Eu vou chorar vendo essa porra.